Eu não sou dos treinadores que temos que montar a cabeça. Eu andei dois dias com a cabeça baixa. Baixa, olhar para o símbolo. Temos que baixar a cabeça, olhar para o símbolo e perceber o clube que representamos e a exigência que temos aqui, não só quem lidera, neste caso o nosso presidente, mas também todos os sócios, adeptos e simpatizantes. Olhar para aquilo que nós não fizemos. E são jogos, sinceramente, que deixam moça. A mim deixam-me moça. Deixam-me sem dormir, dificuldade em ficar bem disposto. Também não é difícil, mas deixam-me pior ainda. E eu transmito isso ao grupo. E o grupo também... Mas lá está, são situações vividas por nós no balneário, onde vai atenuando com as horas a passarem, com o trabalho que se tem a fazer de preparação para o próximo jogo. Mas custa, 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 porque sabemos que... Não sabemos qual é o jogo que é decisivo para se perder o... Neste caso, o campeonato, que é o nosso principal objetivo. E nós não podemos... Jogando bem, muitíssimo bem, menos bem, mal, não podemos perder pontos desta forma. Eu sou exigente comigo, comigo, comigo primeiro. E com todos os departamentos. Agora, quando querem levar as coisas para... Eu falei nos lesionados, foi aquilo que, no momento... No momento, me vem à cabeça, em relação àquilo que era a nossa quantidade de alergias. Mas não é relativamente ao doutor Nelson Puga. A doutora Nelson Puga é o chefe de departamento clínico. Há o Carlos, que dirige o departamento de análise e observação, que eu sou exigente todos os dias também. Há o Rui, na comunicação, que eu sou exigente todos os dias também. Por isso, essa exigência existe aqui todos os dias. Torneia pública. Isto é como falar dos jogadores. Não, não, há coisas que estão a dizer dentro do balneário. Eu sei que sim. Eu também estive no balneário sentado a ouvir os treinadores. E hoje sou treinador. Eu sei que sim. Mas às vezes, por estratégia, por liderança e a forma como se lidera, que eu acho que o devo fazer publicamente. Mas sou eu. Sou eu e eu assumo essa responsabilidade. Agora, não me venham cá com as redes sociais e agora o departamento médico é que os mete a treinar e a jogar e não sei o quê. Mas não me venham com isso. Já estou aqui há muitos anos. Já ando aqui há muitos anos. Ando aqui há muitos anos. Eu não sinto isso. E a maior prova é que eu tive a possibilidade, como toda a gente sabe, de sair e não sair no ano crítico. E podia ter saído. Podia ter saído. Podia ter saído de uma forma tranquila, porque era a cláusula da Paga ao Futebol Clube Porto. O nosso presidente sabe. E não saí, porque tenho um grandíssimo respeito por ele. E pela instituição. E não é pelo dinheiro que eu estou aqui. Em relação às lesões, vocês sabem, a situação do Marcano, sabem, enfim. Também aqui há alguma... A vida dos atletas. Muitas das vezes é isso que acontece. Todos nós podemos fazer mais e melhor, a começar, no nosso Eduardo, no nosso fisiologista, até ao treinador principal, passando pelo departamento médico, por todos os físicos que nós temos à disposição e que trabalham com uma dedicação. Aí não há nada a dizer. É fantástica. Todos nós podemos melhorar, devemos melhorar. E essa é a tal exigência. Aqui não há um problema direto com ninguém. Porque quando há uma lesão, todos assumimos. Não é culpa do departamento médico. O jogador a jogar sou eu. Nós controlamos aquilo que é o treino visível, chamado visível. O invisível nós não controlamos também. Há aqui uma série de situações que não é culpa nem do departamento médico, nem do jogador, nem do treinador. São as lesões absolutamente normais e naturais do jogador de futebol. Não é culpa do departamento médico, não é culpa do departamento médico. Não é culpa do departamento médico.